Muita minha alegria de vir aqui, dar início a este programa. Qual foi a ideia? Nós ajudarmos os pequenos e médios agricultores, gente que tem renda de até 400, 400 e tantos mil reais por ano, a aumentar em sua produtividade, com compra de tratores apropriados, as pequenas e médias propriedades. A ideia são cerca de 500 milhões de financiamento na nossa Caixa. E o Tesouro do Estado, o Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura, entra com 100 milhões. Para quê? Para subsidiar os juros. Então, o agricultor compra, começa a pagar no quarto ano, não é isso? Cinco anos, tem três anos de carência. Durante três anos não paga. Paga no quarto e no quinto ano, sem juros. O Governo está bancando os juros. Foram praticamente 3 mil produtores inscritos. E ainda tem margem para mais. Já foram declarados aptos perto de 1.200. E já foram encaminhados para a nossa Caixa, que já aprovou 400. Então, o Governo é de papelada. Você fica papelada para cá, papelada para lá. Quem aprova na Secretaria da Agricultura é a Cátia. E para se inscrever para o programa, é só procurar os escritórios regionais da Cátia. Mas, olha, eu estou muito contente que o nosso programa esteja caminhando. É muito importante que as associações do campo informem aos agricultores dessas possibilidades.